Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, ao longo da vida, a Bernarda colecionou vários inimigos. E uma hora, a conta chega. Nós não vamos acabar com a dona Bernarda. Vamos apenas assaltá-la. Nós vamos acabar sim. Se for necessário, porque se alguma coisa der errado, a gente vai ficar numa pior. É, tem razão. Nesta terça, 5h15 da tarde. O melhor vai ser acabar com essa velha. Triunfo do amor. Triunfo do amor.